Não, não, essa eu não quero nem falar para você. Preste atenção nisso. As perguntas que estão me fazendo. Vilela, mas eu posso fazer um processo de coaching para curar depressão, mesmo se um psicólogo do meu cliente falar para que ele faça coaching? A resposta, não faça isso, pelo amor de Deus. Por quê? Porque depressão é uma disfunção. Coaching é um processo que exige um esforço, que tem uma certa pressão por busca de resultados. Nós não queremos tirar a vida da pessoa de menos dois numa escala de felicidade para zero ou um. Não, não é isso. Nós trabalhamos com pessoas funcionais para aumento de resultados e isso existe sim uma certa pressão, um certo domínio, um certo comprometimento do cliente. Mas tirando tudo isso, que isso pode ser só as minhas palavras, eu quero falar para você que isso é um risco, um risco para você como coach. Tem pessoas aí que estão falando, eu não sei da onde, estão mandando e-mails, etc. Ah, mas me falaram que existe uma terapia cognitiva comportamental que ajuda a curar depressão no processo de coaching. Primeiro, entenda o seguinte, em torno de 2 a 5% das pessoas no mundo são qualificadas como disfuncionais com depressão. Entenda isso. Para que você vai querer mexer com 5% da população? Terceiro, olha o nome, terapia cognitiva comportamental. É só psicólogos e terapeutas que podem mexer com isso. Sabe quem pode trabalhar com pessoas com depressão? São pessoas que são especializadas nisso. E nós chamamos essas pessoas de psicólogos, psiquiatras que estudaram disfunções, que estudaram como trabalhar com pessoas disfuncionais. Nós do mundo do coaching não trabalhamos com isso. Mas preste uma questão muito importante no risco aqui. Isso aqui é sério. Sério. Muito sério. Tá? Muito sério. Se você, mesmo que você comece a trabalhar com uma pessoa depressão, porque o seu psicólogo dela indicou, e por alguma razão você exerça algum tipo de pressão por busca de resultado, que o processo de coaching é busca de resultado nela, essa pessoa não aguente a busca pelo resultado, a pressão que vai ser exercida naturalmente do processo, e vamos dizer que aconteça o pior, ela se mate. Sabe de quem vai ser a culpa? Sua. Você está disposto? Você está disposta a sofrer um processo civil e criminal por uma abordagem que você não é autorizado a atuar? Eu acho que não. E mesmo porque não precisa. Mais uma vez, nas nossas perguntas e respostas de coaching, espero que eu tenha realmente contribuído com você na sua busca por ter um processo de coaching mais eficaz, produzindo maiores resultados e desmistificando esse monte de conceito que as pessoas estão falando sobre coaching. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente. Tchau.